Olá, povo de Deus, quarta-feira da segunda semana do Tempo Comum, dia 20 de janeiro de 2021, dia de dois mártires, São Fabiano e São Sebastião. A nossa reflexão de hoje é a partir de Hebreu 7, de 1 a 3, 15 a 17, e Marcos 3, de 1 a 6. Melquisedeque é uma figura enigmática, pois como diz nossa leitura de hoje, é sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. O autor de Hebreu se serviu dessa figura para relacioná-la com o sacerdócio de Jesus, que também não tem genealogia, pois Jesus não é de nenhuma família sacerdotal. Como nos diz o exegeta Luiz Alonso Shekel, Do mistério surge esse rei sacerdote de nome Cananeu, que venera o Deus Supremo e tem sua sede em Saleme. Surge para receber tributo de Abraão e pronunciar sobre ele a bênção. Melquisedeque desaparece da história como apareceu em Gênesis 14, como uma história incrustada na história patriarcal. E sua lembrança sobrevive na oração do Salmo 110 e aqui em Hebreus. A descendência ou genealogia é decisiva. As fontes bíblicas costumam mencioná-la em cada caso. Os sacerdotes eram descendentes de Arão, de Finéia, Sadoc e outros. No entanto, Melquisedeque estranhamente tem a sua genealogia omitida. Embora seja claro que não era da tribo de Levi nem sequer israelita. Assim, é tipo sacerdotal de Jesus. Melquisedeque significa rei de justiça. E é a esse rei sacerdote que o autor da carta aos hebreus recorre para justificar o sacerdócio de Jesus, uma vez que Jesus não podia ser relacionado ao sacerdócio levítico. E como Melquisedeque, que não tem princípio e nem fim de dias, Jesus é apresentado como sacerdote eterno para sempre. O sacerdócio de Cristo sustenta o sacerdócio comum dos fiéis. Apesar de uma onda clericalista preferir acentuar a sua diferença em relação ao sacerdócio comum e ao sacerdócio ordenado, ao invés da gente pegar aquilo que nos une. Mas seja um, seja outro, todo sacerdócio é instituído para o serviço dos irmãos, e não para a busca de honra pessoal. O sacerdócio de Cristo nos apresenta o paradigma do abaixamento, não da elevação, da solidariedade e não da separação. Somente assim pode-se entender o papel de mediador entre Deus e a humanidade. O sacerdócio recebido no batismo nos torna intercessores de nossos irmãos com a nossa vida de oração e de doação para que todos tenham vida. Marcos 3, de 1 a 6. Jesus entrou de novo na sinagoga, onde estava um homem que tinha uma das mãos paralisada. Ora, eles observavam-no para ver se iria curá-lo ao sábado, a fim de o poderem acusar. Jesus disse ao homem da mão paralisada, levanta-te e vem para o meio. E a eles perguntou, é permitido no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Eles ficaram calados. Então, olhando-os com ira e tristeza, com a dureza dos seus corações, Jesus disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a e a mão ficou curada. Assim que saíram, os fariseus reuniram-se com os partidários de Herodes para deliberar como haviam de matar Jesus. Outra vez vemos Jesus revelando que o Evangelho transcende toda a horta estabelecida e que ela deve ser relativizada quando não concorrer para o bem da humanidade. Lendo friamente, nos parece até absurda a pergunta de Jesus. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixá-la morrer? Porém, quando se endurece o coração, tudo é possível, de maldade e indiferença, frente ao sofrimento dos outros. Essa atitude dos fiscais da lei de ficar na espreita para ver se Jesus desrespeita a lei, se Jesus se compadece do homem com a mão atrofiada e realiza a cura em dia de sábado, e, sobretudo, a indiferença deles com a dor do outro, provocam em Jesus ira e tristeza. Vivemos hoje uma situação semelhante nesse tempo de pandemia, onde nos deparamos com o comportamento de total indiferença frente ao sofrimento e até a morte de inúmeras pessoas. Da parte do governo, uma total irresponsabilidade frente à calamidade que assola a população que ele jurou servir. Vibrando com o aumento de armas das quais foi zerada o imposto de importação, o presidente deixa claro que a morte lhe agrada mais do que a vida. A importação de oxigênio foi taxada mais de 16%, os mesmos números que foram retirados da importação do armamento. E frente à morte de inúmeros brasileiros e brasileiras, ele só sabe dizer. E daí, não só convém. O Papa Francisco, em sua mais recente encíclica, Fratelli Tutti, bem definiu nossa conjuntura mundial e que se aplica bem à nossa realidade brasileira. No mundo atual, esmorecem os sentimentos de pertença à mesma humanidade. E o sonho de construirmos juntos a justiça e a paz parece uma utopia de outros tempos. Vemos como reina uma indiferença acomodada, fria e globalizada, filha de uma profunda desilusão que se esconde por detrás dessa ilusão enganadora. Considerar que podemos ser omnipotentes e esquecer que nos encontramos todos no mesmo barco. Esta desilusão que deixa para trás os grandes valores fraternos conduz a uma espécie de cinismo. Esta é a tentação que temos diante de nós. Se formos por este caminho do desengano ou da desilusão, o isolamento e o fechamento em nós mesmos ou nos próprios interesses nunca serão o caminho para voltar a dar esperança e realizar uma renovação. Mas é a proximidade, a cultura do encontro. O isolamento não. A proximidade sim. Cultura do confronto não. Cultura do encontro sim. E aqui está um desafio na pandemia. Como? Manter essa proximidade de coração, de alma. Como não nos isolarmos em nós mesmos, mas a gente fazer de tudo para a gente se manter conectado, interligados. Não deixemos nos infectar pelo vírus da indiferença frente ao sofrimento dos irmãos. Descobramos formas de solidariedade que nos tornem próximos uns dos outros. Sobretudo dos que padecem todo tipo de sofrimento social. Participemos de iniciativas que visam a superação dessa desordem a qual o país está submetido por falta de rumos e de projetos deste governo genocida. Digamos um basta e busquemos juntos novas saídas. Usemos todos os momentos para fazerem o bem, assim como Jesus enfrentou as barreiras das sinagoras e do sistema de lei injusto de sua época. Celebramos hoje o martírio de dois grandes expoentes da fé cristã dos primórdios da igreja. São Fabiano, século III, São Sebastião, século IV. Que o sangue derramado pelos dois não seja em vão. Que frutifiquem em testemunhos cristãos para nossos dias tão incertos e difíceis. Um beijo no seu coração.